Oi, gente, tudo bem? Os hábios da semana pra vocês, iniciando aí mais uma semana, graças a Deus. Infelizmente, continuamos aí, né, no isolamento social, com a pandemia do coronavírus, mas eu tenho muita fé que Deus vai abençoar que em breve a gente vai sair de tudo isso. É aquilo que eu falo pra vocês toda semana, dias melhores, dias piores, e a gente vai vencendo essa dificuldade que nós estamos enfrentando aí no nosso país, mas eu tenho fé. Que a gente vai sair disso logo, e se cada um fizer a sua parte, a gente vai sair mais rápido ainda, né? Mas é isso, desejo pra você aí que tá me assistindo muita saúde, muita saúde pra você e pra toda a sua família. Como eu falo toda semana, esse é o vídeo onde eu mostro os produtos usados, hidratantes, perfumes, mostro também o esmalte que eu apareci com ele nos últimos vídeos, e o batom que eu usei. Então, vou começar falando, o esmalte que eu usei foi esse aqui da Latica, que é dessa linha Nail Polish Space, esse aqui é na cor Dark Galaxy, é um preto com glitter, ó, bem bonito, bem diferente, e eu gostei muito, este aqui. Eu gosto muito de esmalte preto, com glitter, então, eu sou apaixonada. De batom, eu fiz uma misturinha. Eu usei esse lápis aqui da MAC, que eu sou apaixonada por ele, que é o Soa. Esse lápis é maravilhoso, ele tem uma cor linda, um nude, assim, incrível. Fica muito bonito, eu gosto de usar ele bastante. E junto com esse lápis, eu usei esse lip tint aqui da Eudora, que é da linha Soul. Esse aqui é o vermelho. Gente, tô apaixonada por esse lip tint. Ele, assim, é o lip tint até então que eu tenho, que eu acho que mais ficou natural e, ao mesmo tempo, com um acabamento bonito na minha boca. Enfim, eu fiquei apaixonada por esse lip tint. Eu usei ele nos últimos vídeos, junto com esse gloss aqui da Bruna Tavares. Esse gloss eu comprei e mostrei pra vocês recentemente, em vídeo de comprinhas da Sephora. Ele é o na cor cristal. Ele é um gloss com bastante glitter. Não sei se a câmera vai pegar certinho, mas ele tem bastante glitter. E ele fica um acabamento lindo. Esse aqui tava saindo de linha, até onde eu fiquei sabendo. Mas eu acredito que vocês ainda achem no mercado, porque eu achei ele recentemente na Sephora. Eu comprei dois, porque, sim, ele é sensacional. E ainda bem que eu comprei dois, porque eu fiquei apaixonada. Então, foi isso que eu usei de batom aí nos últimos vídeos. Vou começar falando da duplinha que eu usei no dia dos namorados. Sexta-feira foi dia dos namorados. E eu mostrei pra vocês como que foi a minha noite, o que que eu e meu marido fizemos. Então, se você não me segue no Instagram, é arroba Juliara Ferreira. Lá eu compartilho mais a minha rotina pra vocês. E eu usei uma duplinha, gente, assim, sensacional. Eu não sabia que ia ficar tão bom, mas, assim, na minha opinião, combinou super. Que foi o meu creme acetinado Lili. Que vocês sabem que eu tô mostrando pra vocês aqui direto, nos usados da semana. O meu já tá caminhando bem mesmo pro finzinho. E, assim, esse creme é delicioso. Hidrata super. Dispensa o uso de perfume. Só que no dia dos namorados eu não dispensei o perfume. Eu usei pra combinar o meu Pinkish da In The Box. Que é inspirado, contratipo, no perfume da minha vida que vocês sabem. Que é o 22Vip Rosé da Carolina Herrera. Gente, eu amei essa dupla. Pra mim combinou demais. Ambos tem um cheiro muito chique, muito feminino. E eu achei que combinou muito. E aí, eu passei com essa duplinha. E, assim, são cheiros também que eu amo. E cheiros que meu marido também ama. Então, assim, deu muito certo pra usar no dia dos namorados. E foi essa duplinha aqui que eu usei. E, gente. Gente, eu posso falar porque, assim, o 22Vip Rosé é o perfume da minha vida. Eu uso demais. E esse da In The Box tá extremamente parecido. Então, se você gosta da fragrância. Quer ter um contratipo pra poder mesclar aí com o perfume importado. Ou não tá podendo investir no 22Vip Rosé. E quer conhecer. Quer ter a fragrância. Esse da In The Box é sensacional. Sensacional mesmo. Vamos falar de Natura. E eu usei essa semana um cheirinho que eu amo muito. Que me acalma. Que é sensacional. Que é esse aqui. Que é o Águas de Jabuticaba. Dessa linha Águas, né? Da Natura. E, assim, eu amo esse cheiro. Ele tem um cheiro muito fresquinho. De banho tomado. Me traz uma sensação de calmaria, assim, maravilhosa. Eu sou apaixonada por esse cheirinho. E essa semana eu resolvi pegar pra usar. Porque, assim, no meio de tudo isso que a gente tá passando. Né? Geralmente, também, eu gosto de sentir. De ter esses cheirinhos, assim, que acalmam. E esse Águas de Jabuticaba é maravilhoso. Muita gente. Muitas meninas me mandam mensagem. Falam que gostam muito dele. E, assim, é sensacional. E ele fixa até legal na minha pele. Eu aplico bastante na roupa e amo demais. Ainda da Natura, gente. Eu usei esse hidratante aqui. Que é o Ecos Ucuba. Eu não sei se ele ainda tá... Ele ainda vende na revista. Eu tenho ele. Acho que eu comprei ele no ano passado. Agora eu peguei pra usar. E, assim, ele tem um cheiro muito cremoso. Esse cheiro da Ucuba, né? Que é um cheiro, na minha opinião, mais amendoado. Enfim, delicioso. Hidrata super. Essa linha Ecos hidrata muito. E eu gosto de combinar com esse hidratante o meu frescor de castanha. Que eu acho que o cheiro casa. Fica super gostoso. Esse hidratante, depois que você passa, ele vai secando. Fica um cheiro bem suavezinho na pele. Então, acho que combina muito com esse frescor de castanha. E, gente, eu sou apaixonada. Ui, quase que cai o meu hidratante. Não mexi vocês aqui. Socorro, Jesus. Era aí. Eu gosto muito desse frescor aqui de castanha. É um cheiro também... Cheiro de castanha, obviamente. Um cheiro cremoso. Combina muito pra esses dias mais frios. Mas é um cheirinho também que eu consigo usar em dias até um pouco mais quentes. À noite. Enfim. Eu gosto muito. E, gente, nós temos cupom de desconto na Natura. No espaço da minha consultora Ju Paisan. Eu sempre deixo aqui embaixo o link do espaço da Ju. E deixo também o Instagram dela. Que ela tá sempre postando as promoções lá no Instagram. Então, se você não segue a Ju, siga. Porque ela tá sempre atualizando vocês. E o nosso cupom é JUNHOJU. É sempre o mês mais Ju. Então, nós estamos em junho. Então, o cupom é JUNHOJU. Então, aproveita. Natura tá sempre com promoções incríveis. E essa duplinha aqui eu usei e amo. De Natura foi isso, gente. Foi isso que foi de Natura. Até empurrar aqui pra colocar os outros produtos. Usei, gente, uma novidade aqui nas minhas coisas. Que é o meu Idul da Lancome. Vocês viram que eu mostrei pra vocês ele no vídeo de comprinhas de perfumes importados. E, assim, eu conheci esse perfume aqui pelo contratipo da In The Box. Conheci ele mais a fundo. Que é o Idul Lizard. Que eu já até fiz resenha aqui no canal pra vocês. Então, se você não assistiu, corre aí no canal pra vocês assistirem. E eu gostei tanto dessa fragrância. Eu achei tão a minha cara que eu precisei comprar o original. E eu fiquei apaixonada. É um perfume lançado ano passado pela Lancome. E, gente, um floral extremamente chique. Muito feminino. Muito gostoso. Fixe e projeta horrores. Cheiro de mulher rica milionária. Amo, amo demais essa fragrância. E tô, assim, apaixonada. Essa semana eu peguei pra usar. Porque, assim, eu não resisti. E fora que esse frasco é de uma elegância, gente. De uma elegância, assim, ímpar. Muito chique mesmo. E eu mostrei ele pra vocês no vídeo de comprinha de perfumes importados. Também tá aí no canal. Vamos falar de Boticário. No Boticário eu usei um cheirinho que eu amo demais. E também me traz uma sensação de calmaria. De limpeza. Enfim. Que é esse aqui. Que é o Cerejeira em Flor da linha Florata. Eu amo este perfume. É um perfume que, infelizmente, não fixa e projeta na minha pele. Mas, assim, eu gosto de usar muito pra dormir. Eu aplico bastante na roupa. Então, na roupa ele acaba fixando um pouco mais. Eu fiz essa semana, que passou também, gente. Um vídeo de perfumes que não fixam na minha pele. Eu acho que eu não coloquei esse aqui. Mas é um perfume que eu deveria ter colocado. Até me esqueci. Porque tem alguns que não tem tanto uma performance tão alta. Mas, como eu disse no vídeo, eu sou apaixonada do mesmo jeito. E, assim, é um amorzinho. Eu gosto muito dessa fragrância. E eu uso sempre quando eu quero me sentir, assim, tranquila. Com essa sensação, assim, de banho tomado. E de tranquilidade. Ainda do Boticário, eu usei uma duplinha que eu sou apaixonada. Que é esse cheirinho aqui da linha Cuide-se Bem, o Nuvem. Gente, eu fiquei muito na vibe, como vocês podem ver, essa semana. De cheirinhos que trazem essa sensação de calmaria, tranquilidade. E o Nuvem é um desses cheirinhos que eu amo demais. Ele tem um cheiro extremamente fresquinho, gente. Extremamente delicioso. Eu usei ele durante o dia essa semana. E, assim, amei demais. Eu amo demais usar essa fragrância. Eu gosto muito de usar com hidratante. Porque aí o cheiro fica um pouquinho mais forte. Eu gosto muito desse cheirinho. É uma duplinha que eu amo demais. E, assim, pra você aí que tá precisando. Que tá em busca, né, de perfumes que trazem essa sensação. Esse aqui é muito indicado. Traz uma sensação de conforto muito grande. E é isso, gente. Nuvem é um cheirinho que eu não fico sem. Eu sou apaixonada por tudo nesse perfume. Pelo cheiro, pela sensação que ele me traz. Pela embalagem. Nesse body splash, nesse hidratante. Sou apaixonada mesmo. Da Eudora, gente. Eu usei essa duplinha aqui. Dessa fragrância que eu sou apaixonada. Que é o Prelude S. Blanche. Eu falei dele pra vocês no vídeo de perfumes que não fixam na minha pele. Mas não é por isso que eu não gosto dessa fragrância. Pra mim é um cheiro de leite condensado com baunilha. Cremoso, docinho, delicioso. E, gente, esse hidratante. Que é uma manteiga corporal. Ele é sensacional. Olha a textura. Olha como brilha. Isso hidrata a pele. Deixa um cheirinho delicioso. Quando vai secando, vai ficando suave. E, assim, o cheirinho do perfume. Ai, gente. É muito delicioso usar esses dois produtos juntos. E é uma duplinha que, assim, eu tô amando usar. E vocês vão ver muito por aqui. Agora, principalmente nesse período de frio. E eu sou apaixonada por essa fragrância. Apaixonada mesmo. E, por último, mas não menos importante, gente. Eu usei uma duplinha da In The Box. Que eu sou apaixonada. Que é essa fragrância aqui do Kate Parfum. Eu usei tanto o creme corporal quanto o perfume. Vocês podem ver o tanto que eu já usei esse perfume. Ele é sensacional. É um perfume floral, chiquérrimo. Também me traz essa sensação de conforto. Mas ele é um floral, gente. Extremamente delicado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um cheiro marcante. Um cheiro único. Eu não tenho nada aqui nos meus perfumes que se pareça com o Kate Parfum. É um cheiro muito único. Muito delicioso. Um perfume, assim, muito indicado pra ser perfume assinatura. Pra você usar pra trabalhar. É um perfume extremamente versátil pra qualquer ocasião. Então, o creme corporal é o mesmo cheiro do perfume. Gente, eu também já usei muito. Ele é sensacional. O cheirinho é delicioso. Isso fixa na pele esse creme. Que vocês não têm noção do cheiro. Quando você usa os dois juntos. Essa linha de cremes corporais In The Box. Assim, eles praticamente dispensam o uso do perfume. E quando você usa junto, você tem que dar uma dosada nas borrifadas do perfume. Pra você não se incomodar com o cheiro. Porque realmente, fixa e projeta demais. Mas eu amo porque o creme potencializa muito o cheiro do perfume. E assim, eu sou apaixonada. Eu tenho várias fragrâncias e eu amo demais. E é um cheiro, assim, que eu também não fico sem. Eu sou apaixonada. É um dos cheiros, assim, dos meus cheiros favoritos da In The Box mesmo. E é isso, gente. Esses foram os meus usados da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta pra mim aí o que vocês usaram durante a semana. O que vocês estão aí gostando de usar. Qual foi o seu cheirinho favorito. Que eu vou amar saber e conversar com vocês aí nos comentários, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.